Música Nesta semana os preços do café no mercado financeiro registraram fortes oscilações. O Cunilon rompeu a marca de R$ 1.000 a saca. A variedade arábica também acompanhou as altas, mas como houve maior suporte ao Cunilon, o spread entre os dois tipos de café diminuiu, ficando em R$ 80 por saca. Tema para o nosso quadro Comodities em Foco de hoje, que temos agora a presença da analista da Café Headpoint, a Natália Gandolfi. Olá Natália, seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Mercado e Companhia. Obrigada por nos atender. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Oi Natália, quais foram as causas que levaram a essas flutuações nos preços durante essa semana? Então, essa semana a gente teve de fato alguns dias bem agitados no mercado, então é importante pontuar os fatores que movimentaram os preços. Primeiro, a questão climática no Vietnã. Segundo, questões climáticas no Brasil e a proximidade do Laninha. E terceiro, a expiração de alguns contratos de opções em Nova Iorque, o que tem dado essa puxada principalmente hoje. Mas, no caso do clima, no Brasil em especial, a gente está em um período com algumas semelhanças ao que foi registrado em 2020. o que é a proximidade do período de colheita, com o acumulado de chuvas abaixo do normal e a perspectiva de Laninha. Também tivemos a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos e aqui no Brasil, indicando que a moeda brasileira pode continuar apresentando uma desvalorização contra o dólar, uma vez que a inflação dos Estados Unidos veio acima do esperado e, portanto, ela pode trazer aí uma posição mais agressiva do FED e colocar em xeque as expectativas dos próximos cortes de juros. Enquanto aqui, indicadores de inflação um pouco abaixo do esperado, o que dá espaço para um corte de juros, o que diminuiria o diferencial de juros e tiraria um pouco desse suporte da moeda brasileira. Porém, a questão climática, nesse momento, ganhando muito mais força em relação ao macro, pois estamos falando da definição das safras 24 e 25 para mais da metade do volume de café produzido globalmente. Perfeito. E a variedade robusta também é alvo de atenção? Sim, com certeza. Nesse ponto, a gente precisa aprofundar mais na questão do Vietnã. A produção de café no Vietnã se divide em algumas áreas, mas a principal, em termos de volume, é o Planalto Central, que fica aproximadamente 1.400 quilômetros ao sul da capital Hanoi. E, embora outras regiões do país tenham observado padrões climáticos dentro do esperado, o Planalto Central em si tem sido muito impactado pelo El Nino, com temperaturas acima da média, a precipitação irregular e insuficiente também. Esse fato ficou mais urgente agora em abril, porque abril marca, de fato, o início da temporada chuvosa para a região e, consequentemente, para a florada do ciclo 24 e 25. Portanto, com a umidade do solo já prejudicada e a previsão de curto prazo não trazendo alívio imediato para essa situação, o mercado tem respondido. E como é que o mercado também, agora, deve se comportar a partir do que você está falando daqui para frente? O que você acha que vai acontecer? Bem, nesse momento, passando esse período da expiração, o mercado deve voltar a observar as condições climáticas. A gente já vai estar falando aí de entrando na terceira semana de abril, então, alguns pontos já vão estar mais definidos do que a gente estava observando lá no começo do mês, principalmente em termos de Vietnã. E, no caso do Brasil, isso pode se tornar aí uma questão, pois a gente está em um momento em que alguns modelos de previsão do tempo mostram precipitação acima do normal, enquanto outros mostram uma precipitação abaixo do normal. Só que a gente está em uma situação complicada justamente por causa disso, né? Chovendo acima do normal recompensaria as perdas de umidade do solo até então, o que é uma boa notícia para o crescimento vegetativo da safra 2526. Porém, a gente pode observar aí alguns problemas de qualidade e possíveis atrasos no trabalho de campo para a colheita da próxima safra, né? Agora, do outro lado, chuvas dentro do normal durante o outono e o inverno, em conjunto com a formação do laninha, podem acabar diminuindo esse ótimo potencial vegetativo que foi construído para a safra brasileira 2526 até então. E aí, é claro, em conjunto, existe a questão climática do Vietnã, que não deve perder relevância no curto prazo, né? E, é claro, muita atenção aos fatores macroeconômicos. Está tudo dependendo do clima, né, Natália? E nesse cenário que a gente traz com esses impactos tão fortes, climáticos, né, não só no Brasil, mas como no mundo, e também, né, a maior demanda pelo mercado externo do nosso produto brasileiro, qual que é a sua análise? Você acha que pode haver um impacto nos nossos estoques? O que vai acontecer? No momento, estimamos aqui na Redpoint o potencial para o Brasil participar mais das exportações de Conilon com a migração no blend interno para o Arábica, né? Um fato que a gente já está acompanhando e observando aí desde o ano passado, que começou de forma gradual e agora já se estabeleceu, né? Então, portanto, existiria espaço para o Brasil participar, sim, nesse aspecto do mercado global, mas mantendo a atenção, primeiro, no ritmo de folheita da safra 24-25, trazendo essa questão das diferenças de modelos de previsão, principalmente para o próximo mês, né? E nos diferenciais FOB, preentes de mais origens, né? O que tem sido parte do incentivo para a maior demanda por café brasileiro. Quando a gente fala de um diferencial FOB, por exemplo, do Vietnã, essa semana a gente observou esse diferencial a 800 dólares por tonelada acima de Londres, que já está em um nível recorde. Enquanto aqui, o Conilon, a gente consegue observar ele mais próximo da paridade com Londres. Então, enquanto existe, sim, esse déficit global pelo Robusta, e o Brasil vai participar até o ponto em que ele pode, né? Em termos de volume, porque o Brasil, de fato, não produz tanto quanto o Vietnã de Conilon, como o Vietnã é um produto de Robusta, essa questão do diferencial, ela vai acabar pegando também aí nas próximas semanas, né? Até porque a gente está no momento de entre safra, vai começar a entrar nos próximos meses o café da safra 24-25, mas nesse momento, em termos de diferenciais FOB, o café brasileiro, ele é o mais atrativo para o comprador internacional. Perfeito. Natália, olha, mais uma vez, muito obrigada aqui pela sua atenção, com a nossa equipe, com a nossa audiência, tá? Uma excelente sexta-feira para você, aproveite seu fim de semana, e nos falamos novamente em uma outra oportunidade, combinado? Combinado, obrigada a todos, boa tarde, bom final de semana.